Uma greve imprevista dos funcionários franceses da Eurotúnel, empresa gestora do túnel sobre o canal da Mancha, provocou nesta quinta-feira o fechamento dessa via ferroviária entre França e Reino Unido. Todos os trens de passageiros Eurostar que circulam pelo túnel entre Paris, Bruxelas e Amsterdã, em direção a Londres, assim como os veículos que transportam carros e caminhões, estão bloqueados até novo aviso. A greve, deflagrada pelos sindicatos franceses, provocou a interrupção total do serviço e o fechamento dos terminais na França e no Reino Unido. Um comunicado da administradora do Eurotúnel indica que as organizações sindicais rejeitaram o bônus excepcional equivalente a mais de R$ 5 mil anunciado pela direção e exigiram que o valor fosse triplicado. Inúmeros viajantes que planejavam embarcar em Londres para o continente para as festas de fim de ano correram para tentar mudar os bilhetes para o dia seguinte ou reservar algum dos voos disponíveis da capital britânica.